Orçamento para o ano que vem, marco do saneamento, temas que serão discutidos esta semana no Congresso Nacional, além da prisão após condenação em segunda instância. Quem tem os detalhes é Glauco de Queiroz. Oi Glauco. Olá Renato, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, a Comissão de Constituição e Justiça deve analisar amanhã o parecer da juíza Selma, que é a relatora senadora desse projeto que trata da condenação em segunda instância. O parecer dela é pela aprovação da matéria que é de autoria do senador Lazier Martins. O texto altera trechos do Código de Processo Penal para incluir a possibilidade de prisão após a condenação por órgão colegiado. Na prática, o tribunal poderá autorizar a execução provisória de penas de prisão, mesmo com a possibilidade ainda de recursos por parte do réu. Agora, na CCJ, esse projeto tramita em caráter terminativo. Isso quer dizer que ele, caso seja aprovado, seguirá direto para análise da Câmara dos Deputários. Caso algum senador entre com algum recurso, aí sim necessitará passar antes pela análise do plenário do Senado. Renato, com você. Obrigada Glauco pelas suas informações. Obrigada. 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 Obrigada.